Rádio Decidente é o nome do novo podcast produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. O podcast explora as teses jurídicas firmadas pela Corte nos julgamentos de precedentes qualificados explicadas pelos próprios relatores dos processos representativos das controvérsias. Com o podcast, o STJ ganha mais um canal de divulgação da jurisprudência do tribunal com o objetivo de mostrar o resultado prático da eficiência dos julgamentos. Para ouvir, basta acessar o podcast no seu streaming de áudio preferido.